Música Por agora a vaquejada do bem mais Eu muito conto com o meu Deus que está no céu Quem está feliz é eu Também estou muito feliz de estar cantando essa vaquejada para vocês Bichinho Joga a mão, ensino, vamos Sempre a gala tem vaqueja Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vamos Vem, mulher Vem, você tá todo lado Matando nós de paixão 1998 Vem, você não Vem, Мос dá um cheiro, se não como um vaqueiro não sabe o que amar, tem uma pessoa que sabe cantar comigo lá em cima, vai achando que é fácil, vai achando que é fácil, vai sem sei, vai achando que é fácil, 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 vai achando